Domenique Cabral, diga lá, bom dia. Boa tarde, Fernando. Boa tarde pra você aí de casa. Vamos começar o esporte de hoje falando de Libertadores da América, é claro. A partida dessa quinta-feira fechou os jogos de ida e o Fortaleza ficou no empate. Bora conferir os melhores momentos desse jogo. A Arena Castelão estava lotada para acompanhar a partida entre Fortaleza e Estudiantes. A equipe visitante começou melhor na partida e teve uma grande chance já no começo com o Godoy e contou com uma grande defesa do goleirão. O time da casa reagiu e chegou a marcar com o Romero, mas ele estava em posição de impedimento e o gol foi anulado. Na segunda etapa o Fortaleza chegou indo pra cima e aos nove minutos Juninho Capixaba tocou pra Romero que bateu forte pro gol e marcou. Esse foi o primeiro gol da história do Fortaleza nas oitavas de final da Libertadores. Mas a alegria dos torcedores não durou muito. Aos 15 minutos Leandro Dias entrou na partida e com apenas dois minutos marcou o gol que deixou tudo igual na Arena Castelão. Fim de jogo, um pra cada lado. Semana que vem tem mais Libertadores. Agora a gente traz pra vocês os catarinenses que vão a campo no final de semana pelo Brasileirão Série A. O Havaí entra em campo no domingo contra o Cuiabá. A partida acontece aqui na ressacada. Pela Série B entram em campo hoje o Brusque, operário, e Chapecoense e Sampaio Correia. Já no sábado quem joga é o Criciúma, que viaja até o interior de São Paulo pra enfrentar o Ituano. E pra finalizar, pelo Brasileirão Série C, o Figueirense joga no sábado contra o Vitória. E tem polêmica na partida que vai acontecer em Chapecó. A polícia militar vai proibir a torcida organizada da Chapecoense na Arena Condá. Por isso que eu chamo aqui agora o Felipe, nosso repórter, que traz essas informações. Boa tarde, Felipe. Olha, Domi, muito boa tarde pra ti e a todos que acompanham o SCC Esporte. Muita polêmica, viu? Muita gente contestando aí essa decisão da polícia militar que divulgou que pro jogo de logo mais à noite contra o Sampaio Correia e pro jogo da próxima terça contra o Londrina, aqui na Arena Condá, as torcidas organizadas estão impedidas de entrarem no estádio. Essa decisão pegou todo mundo de surpresa porque ela foi divulgada ontem, no final do dia, pela polícia militar. Polícia que alegou também que, além dessa proibição dos torcedores, um dos principais motivos é pela implementação do sistema de monitoramento facial nos portões de acesso à Arena Condá. Mas também vale ressaltar que nos últimos jogos que tiveram na Arena no dia 10 e no dia 25 de junho, houve uma confusão. Muitos torcedores acabaram depredando, inclusive, carros dos jogadores, inclusive patrimônio da Chapecoense. E esses torcedores, identificados das torcidas organizadas, não poderão entrar na Arena Condá hoje. A Chapecoense também se manifestou de forma oficial, concordando e acatando a decisão da Polícia Militar e vai acatar, então, essa decisão pelos próximos dois jogos. Então, quem for na Arena Condá com camisetas, tudo em alusão a essas torcidas organizadas, não vai poder conferir o jogo da Chapecoense. Domi, a gente volta contigo. Obrigada pelas informações, Felipe. Agora, para a gente encerrar o SCC Esporte de hoje, a gente vai para a praia, conhecer uma família que é apaixonada pelo surf. Mas não é uma paixão normal, não. É em dose dupla, olha só. Praia, sol, areia e muita onda. Vamos falar agora de um esporte que é muito praticado aqui em Florianópolis. E não vai ser de uma forma comum, não. É em dose dupla. Hoje eu estou aqui na Praia do Santinho para conhecer um verdadeiro apaixonado pelo surf. Esse aqui é o Heitor. Eu não sou o Heitor. Eu sou o Heitor. Meu Deus, são dois. É verdade, esse aqui é o Aquiles e esse aqui é o Heitor. E eles começaram a surfar com apenas dois anos de idade. O Ivan é o pai dessas figurinhas e ajuda muito na rotina. Mas será que foi o pai que influenciou eles na modalidade? Eu não surfo, nunca surfei na minha vida. Quando eles se interessaram pelo surf, eles pediram uma prancha, né? Daí eles viram a galera na praia surfando, pediram a prancha. E eu prego, comprei uma prancha de skinboard para eles. E eles tinham dois aninhos. Daí eles, com dois aninhos, eles começaram a brincar com essa prancha. E eles pegavam brincando na espuma. E com dois aninhos, eles já fizeram o primeiro drop, tudo certinho. Grupando sem colocar joelho, cotovelo, nem nada. E daí foi com esses dois anos que gerou o amor pelo surf deles. Hoje os meninos estão com oito anos de idade. E já sabem que querem levar esse esporte para a vida. Mas para isso é preciso muito treino. Todo dia de manhã nós vamos surfar. Se não tem onda, eles vão andar de skate ou simulador de surf. Depois da tarde eles vão para a escola. À noite eles vão treinar. E o treino deles é assim. Eu já coloquei uma vez eles para fazer um treino que era bem lúdico. E eles chegaram no pai. Não quero mais treinar. É muito brincadeira de neném. Eu quero treinar. Então agora eles treinam com o personal trainer. Para eles, para fazer treino específico para eles. Específico para o surf. O Heitor e o Aquiles adoram os desafios do surf. A nossa rotina é muito da hora, especial. A gente treina assim. A gente se diverte, né pai? É muito legal de treinar porque eu posso evoluir mais. E eles têm como referência grandes nomes do surf. Gabriel Medina, Felipe Toledo, John Florence e Kelly Slater. O sonho deles é antigo. Nem desde que eles eram pequenininhos. E para acompanhar esse desejo, a família pega junto. A mãe Daniele fica animada a cada conquista dos filhos. Hoje eu sinto muito orgulho deles. Porque é muito lindo ver eles desse tamanhinho. Aproveitando tanto, se divertindo. E já sabendo o que eles querem para a vida. É algo que realmente me incentiva. E me deixa muito emocionada pelos. Eu que caí de cabeça nesse mundo de atleta, tudo. Para mim é diferente porque eles... Você sente que eles são diferentes. Eles são muito focados. Eles querem evoluir. Eu já sou mais brincalhão. Então, muitas vezes eu estou brincando no mar com eles. Eles falam, pai, eu estou treinando. Eu preciso me concentrar. Então, é algo muito natural deles. Esse amor pelo surf. Esse amor pela evolução. Ou pelo surf. De querer. E eu apoio. Mas eu apoio eles no surf como eu apoiaria eles para qualquer coisa. Se eles falassem que eu queria ser músico. Eu ia vestir a camisa. Falando, cara, vamos ser músicos. E com todo esse apoio, os gêmeos do surf já tem na ponta da língua o que querem para o futuro. Ser campeão mundial e o meu maior sonho é viajar vários países para ir buscar a onda perfeita. O meu sonho é ser campeão mundial e viajar o mundo inteiro. E com todo esse talento e determinação, eu não tenho dúvidas que esses meninos vão conquistar o mundo. Fernando, eu quero te perguntar. Você lembra deles? Há três anos atrás, eles estiveram aqui no estúdio. E olha só quem fez a entrevista. Pode rodar. Não é possível. Eu estou curioso para contar a história desses dois aqui. O Aquiles e o Heitor. Eles praticam um dos esportes mais perigosos do mundo. São corajosos. Cinco aninhos de idade. Pode ser um incentivo para você ir de casa, reunir a família. E se divertir nas férias. Só que os dois aqui não estão levando só pelo lado da diversão, não. Para eles o assunto é sério. Eles até já sonham em fazer carreira nesse esporte. É ou não é? É. Lembrava deles, Fernando. Cresceram, né? Juro que você preparou esse trechinho e não contou nada. Não lembrava deles. Falei, Fernando, vou te pegar hoje. É que eles cresceram muito. Cresceram. E evoluíram. É, cabelo com coisa mais fofa. Obrigado, Dona. Esporte volta segunda. Tchau, tchau. Volta, Domenique. Tchau, Domenique. Vamos.